Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Que o amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Espírito em alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Tudo te esperava Nas horas mais sublimes do meu eu Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus